Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital Juntamente com o grupo dfprojetos.arq.br E galera, hoje vamos dar continuidade na nossa planta de apartamento Aqui no nosso conjunto habitacional Que está ficando bem legal, está ficando bem bacana No último vídeo, por isso é importante acompanhar todos os vídeos aqui do canal Nós colocamos portas, fizemos os ambientes Esse apartamento está com 60 metros quadrados Caso você queira um menor, você vem diminuindo alguns cômodos para lá Um pouco para cá, e aí você vai mexendo E aí você vai trabalhando da forma que você achar melhor Mas nós vamos trabalhar aqui com a ideia desse conjunto habitacional Aliás, desse apartamento e também do conjunto habitacional em si Porque nós vamos copiar todos os elementos para outros andares, outros pacotes E espero que vocês estejam gostando Afinal, estamos fazendo um projeto para vocês E todas as famílias que nós usamos aqui no nosso projeto Está no link da descrição, são nossos pacotes de família Esse template que nós estamos usando também está no link da descrição E esse projeto já está pronto, finalizado Com quatro torres Quatro torres de quatro andares cada uma Com dois apartamentos cada uma Então você vai poder baixar esse arquivo para você usar no projeto futuro de vocês Então é importante que vocês tenham isso em mente Vamos continuar o nosso processo de projeto junto com vocês Bom, como vocês viram, já fizemos todos os elementos Agora vamos colocar aqui algumas janelas Que são importantes as nossas janelas aqui Então vamos pegar essa janela aqui Mais completinha Vamos colocar uma janela aqui Aqui nós poderíamos fazer o estilo sacada Mas vamos fazer o estilo janela mesmo E aqui também uma janela O nosso banheiro São quatro janelas ali E eu vou pegar uma outra janela aqui Que é a janela do nosso banheiro Que nós vamos colocar aqui E aqui Vamos olhar lá no nosso 3D E aí nós vamos ter as janelas todas aqui abertas Deixa eu ver se essa aqui ficou para fora Essa aqui tem que ficar para fora Acabei colocando ela para dentro E aí vai ficar dessa forma Minha cozinha obviamente vai pegar toda a janela desse lado E aqui vai pegar desse lado Beleza? Bom, o que nós temos que definir aqui agora Depois da janela É a nossa escada Lembrando que nós estamos com o pé direito de 3 metros Tá bom? Então nós vamos pegar aqui uma escada Eu vou fazer uma escada em U Vamos pegar ela aqui Que vai ter os seus 17 metros ali Então vamos pegar aqui o 8 E aí vamos jogar para cá Beleza? Vou definir uma escada De um metro e vinte Tá? Se você quiser fazer maior tudo bem Um metro e vinte Com um patamar de Um cinquenta aqui Tá bom? Vamos dar uma ajustadinha nela aqui Para ela vir mais para cá E aí nós vamos dar um ok Beleza? Maravilha! Tem a minha escada aqui já definida Então agora vamos mover ela para esse canto aqui E aí vamos trazer ela para essa ponta aqui E aí nós vamos lá no 3D Então nós vamos ter a escada subindo E indo para cima aqui Beleza? Como eu já tenho a minha escada definida Que é muito importante Eu vou pegar aqui uma linha de referência Só para a gente ter uma referência mesmo E aqui ó Nesse ponto para cá E aí nós vamos ter Que espelhar todo esse meu apartamento Para o outro lado Tá? Então eu vou selecionar ele todo aqui Deixa eu ver se não pegou a minha escada Não pegou Vamos pegar aqui ó Ferramenta de espelhar Achar o meio dessa minha linha de referência E colocar todo o apartamento para o outro lado Ele vai dar aquele tombo E aí eu vou ter Obviamente esse espaço todo aqui Essa ideia na verdade né E aí eu vou trazer uma parede aqui Que não é essa Essa parede aqui é a parede de 8 cm né Que é a parede que eu usei no meu banheiro lá Então vamos trazer ela para cá E aí eu vou obviamente Arrastar isso aqui para cá E aí eu vou ter O meu ambiente já fechado aqui Tá bom? Aqui também eu vou pegar ó E vamos fechar ele para cá Tá? E aí eu vou ter A minha escada Dando aqui para o meu Para o meu projeto Tá? É Eu preciso agora abrir Obviamente uma porta aqui né No nosso Para a nossa escada Aqui Eu vou colocar uma porta de correr Então para isso eu preciso E ir nas minhas famílias de porta lá né Vamos voltar aqui Vamos pelo nosso Acho que eu tenho já separados aqui Deixa eu ver Não tá Deve estar na minha área de trabalho Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho aqui Eu coloquei Bom se eu não coloquei aqui Está nessa outra área de trabalho Aqui ó Portas e portões Tá? É Vamos aqui Portas e esquadrilhas Eu vou colocar Porta de correr Tá? Vamos colocar essa porta aqui Que é um pouco mais simples E aí nós vamos ter Uma porta de correr Desse lado Tá? Que aí você pode Obviamente definir A porta que você achar melhor Tá? Não vai ser o que vai definir A sua porta Beleza? Então vamos colocar Essa porta aqui Vamos dar uma olhadinha No 3D Que aí ficou Porta de correr Essa porta tem que ir para dentro Peraí Peraí Aí pronto Para não ficar aqui para fora E aí eu vou ter A porta Para este lado Aqui né Aqui entrou Ah tá Já sei o que aconteceu Cadê aqui ó Minhas pias Cadê elas aqui Elas saíram para o lado errado Na hora que tombou Elas tombou Elas não tombaram junto Tá? Então vamos colocar Componente Vamos achar aqui As nossas pias Peraí Cadê Cadê a minha pia aqui Só digitar a pia ali Que você acha fácil Tá galera Eu fico procurando aqui Mas é só digitar a pia lá Que você acha Beleza Então resolvemos o problema E aí eu tenho As pessoas entrando aqui Pela minha porta Tá? Vamos agora Só criar um piso aqui No nosso Na nossa escada Tá? Para a gente Poder subir com o resto aqui Tá? Que aí a gente Manda essa Esse andar Tudo para cima Vamos pegar piso aqui E vamos Alocá-lo Aqui Tá? Junto com o outro Certinho Vamos dar um ok Beleza? Então Vou mudar aqui Para concreto Aí pronto E aí eu vou ter Inclusive eu preciso até Deixa eu dar um ctrl z aqui Aí Porque esse piso Obviamente ele vai até Aqui né Aí Beleza Escolhi aqui o piso de concreto Vamos dar um ok Maravilha galera Então agora Então agora eu tenho Já meu piso definido Com a minha escada Também definida Né? Uma coisa importante Que eu tenho que fazer Aqui É Uma parede Que suba Para cá Tá? E morra Aqui Que é a parede Que vai dividir ali A minha escada Tá vendo? Olha lá A parede que eu subir Ela vai subir até esse elemento E a outra vai Ir encavalando por cima Aqui né? O que é muito importante Sabemos disso Não é verdade? Bom Agora O que que nós vamos fazer? Deixa eu ver se eu não esqueci Nada nesses apartamentos aqui Deixa eu dar uma olhada No 3D Que fica mais fácil Até de ver né? Bom Aparentemente eu não esqueci Nada Beleza Então agora Eu vou Selecionar tudo aqui Tá? Vamos selecionar tudo E vamos Copiar Colar Alinhar E obviamente Primeiro e segundo Vamos colocar 3 pavimentos Que seriam 4 pavimentos Seria o térreo mais 3 E vamos dar Um ok E aí ele vai mandar Todos pra cima Aqui Obviamente por aqui Não dá pra ver Mas na hora que eu girar O elemento O meu prédio Subiu todo Aqui Para cima Tá bom? E aí nós vamos trabalhar A cobertura Vamos dar uma olhada Aqui no meu No meu elemento Aqui eu já vejo Que tem uma cagadinha ali Que é o seguinte A minha escada Ela não sobe Ela não sobe pra cá E outra coisa Que eu tenho que fazer Abrir o shaft Aqui da minha escada Vamos fazer isso aqui Vamos pegar aqui Um shaft Essa ferramenta Ela é muito boa Ela é muito boa Adoro essa ferramenta Vamos colocar Pra cá Pra cá E vamos até fazer Um dentinho aqui Que essa escada Não fique Com uma abertura ali Vamos jogar aqui Um lado aberto E um lado aberto Então o que eu tenho Que eu tenho que fazer Aqui Como eu estou sempre Subindo Esse lado aqui Na verdade Nessa parte de cima Eu tenho que fechar Né? Então eu posso jogar Aqui pra cima E vamos fechar Aqui no último pavimento Eu vou fechar O meu projeto Tá? Ixi Eu não sei onde caiu Aqui Calma aí Não Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Y Beleza? É... Vamos lá Parede E aqui eu tenho que escolher A minha base A minha base É o pavimento 4 E meu nível superior É não conectado Clicar E aí a gente vem aqui Pronto Coloca essa parede aqui Ele já vai subir Pro espaço que eu quero Né? Aqui Vamos dar uma olhada Agora aqui Em 3D Obviamente como ele estava Não conectado E na verdade A minha base É pavimento 3 Com base No pavimento 4 Aí sim Agora eu tenho Isso aqui Né? Que aqui a pessoa Vai virar e não vai cair Então ela vai descer Vamos lá de novo Aqui ó Vai descer 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 Beleza Certinho Né? Parece bobo né galera A gente faz Às vezes a gente faz Umas medidas aqui Meio estranhas Então fica complicado Bom Vamos lá no meu Na minha vista de elevação E o meu pavimento 4 Acabou se transformando Em cobertura Tá? Então vamos transformar Aqui em cobertura Beleza E aí eu posso trabalhar A minha cobertura Vou aqui Só definir o nível Tá? Vamos pegar esse nível Definido aqui ó E aí eu vou pôr ele Com Como cobertura 2 Né? Não Vou colocar aqui como É pav Vamos deixar só pav mesmo Vamos dar um ok E aqui Eu vou colocar com 15 Que são 15 metros Que aí vai ser de 3 metros Também A minha cobertura Vai ter essa medida aqui Tá? Vamos lá no meu pavimento 4 Peraí Vamos lá Que no caso agora Virou cobertura Né? Então a minha cobertura aqui Que não tem nada Né? É... Vamos pedir aqui Uma subjacência De nível 3 Que aí eu consigo ver A parte de baixo Todo o meu projeto Né? A parte que fica abaixo Do meu projeto Deixa eu só fechar Esses elementos aqui ó Fecha aqui Vamos colocar o não Aqui sim Esse aqui também Eu vou fechar Vamos colocar o não Porque ele tá pedindo Pra salvar sobre a outra família Eu não quero Tá? Então vamos pra minha cobertura Tá? E na minha cobertura É... Eu vou pegar Deixa eu pensar aqui Ah tá Vou fazer o piso Que vai obviamente Fazer a laje Dessa cobertura Né? Que é muito importante Vamos lá Vamos lá Piso E a gente vai vir aqui E criar a laje Beleza? Vamos lá ó Criei a laje Eu vou dar um ok E já aqui ó Vou pegar e deixar ela Zero dois pra cima Tá? Vamos dar um ok Pronto Laje criada Vamos dar um alto aqui Beleza? É... Vou tirar aqui A minha subjacência Tá? Vou colocar aqui ó Nenhum Vamos dar um ok E por incrível que pareça Eu tô em cobertura E não apareceu Por quê? Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu tô certo Mas entrou aqui ó Tá vendo? Tá todo aqui Inclusive meu shaft também ó Entrou aqui nessa abertura Tá? Eu posso até clicar nele aqui Baixar ele um pouco E fecha tudo Beleza Então a minha cobertura Tá pronta Eu vou apertar tab aqui ó E aí ele vai pegar Todos os lados aqui Do meu projeto Tá vendo? Menos o meinho ali Que ele não pegou Mas tudo bem É... Aqui eu vou colocar 0.60 Tá? Pra cima É... Esse aqui não vai precisar Então aqui eu dou um 0 Né? Agora esse aqui de dentro Essa parede aqui ó Ela precisaria tá É... 0.60 Vamos aqui 0.6 Vamos aplicar Beleza? Essa outra parede que a gente diminuiu Ela também precisa tá 0.60 Porém o que a gente vai fazer? Vamos no pavimento 3 E aqui ó Eu já vou Fazer um Um cortezinho aqui ó Vamos cortar Aqui E vamos cortar Aqui Por que que nós estamos cortando aqui? Vamos lá Você vai olhar no 3D Né? Ó Pegar aqui ó Paredezinha no 3D Ó Vê que eu só selecionei Só a lateralzinha dela Com o ctrl apertado Também selecionamos a outra Vamos lá 0.6 E aí eu subo Eu tenho essa minha parede aqui Que agora inclusive Eu tenho que Obviamente uni-las né? Que aí ela vai ficar Assim E assim ó Pronto Parede Já no local E aí eu tenho a definição Da minha laje aqui né? Que a gente sabe É muito importante Vamos no nosso Pavimento cobertura Agora eu consigo ver A parede né? Do meu elemento ali Porque obviamente Subiu ali pra outra estrutura Então agora eu vou criar Um telhado aqui Meu nariz começou a coçar Do nada Mas tudo bem Vamos lá Vamos criar um telhado aqui ó Opa Vamos lá no ctrl z E aí nós vamos Aqui ó Pegar só as lateralzinhas Aqui ó Laterazinhas né? E ali eu preciso unir Essas duas paredes aqui ó Uma pra cá E outra pra cá Paredes não Linhas Bom Primeira coisa que eu vou fazer Aqui já É eliminar Essas duas inclinações Tá? Vamos tirar Tirar essas inclinações E aqui também eu vou tirar Essas duas inclinações aqui Beleza? Então eu vou ter Só essas inclinações Vamos dar um ok E obviamente que ficou gigantesco Então eu vou pôr aqui ó 7 centímetros de inclinação E aí se eu olhar No meu 3D novamente Eu vou ter O meu telhado Inclusive eu posso até Inclinar mais um pouco Vamos colocar 10% 12% Vamos fazer uma inclinação Bem bacana aqui ó Beleza? E aí eu vou ter já O meu elemento Do prédio Todo pronto Certo? Que aqui já ficou Bem legal né? Ficou bem interessante aqui O nosso projeto Beleza galera? Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo tá? No próximo vídeo Nós vamos dar continuidade Aqui no nosso projeto Inclusive Essa minha porta Que eu poderia ter aberto Ela até pro outro lado Mas tudo bem Então No próximo vídeo Nós vamos trabalhar aqui Os outros Os outros prédios Como eu disse pra vocês Serão 4 prédios Com 4 pavimentos E 2 apartamentos Em cada Em cada Em cada Meu pai Esqueci a palavra Em cada prédio né? 2 apartamentos em cada prédio Mas saiu Vamos lá Beleza? Então espero que vocês estejam gostando Desse vídeo Espero também que esteja ajudando Bastante vocês E é isso galera Vou ficando por aqui Lembrando dos recados Pacote 12 gigas Do 12 gigas Tá no canal aí Tá completinho pra vocês Tá no link da descrição Pacote de famílias Revit Pacote Pacote não Template E esse projeto Já pronto Terminado Zerado Também vai estar No link da descrição Beleza? Um abraço a todos Vou ficando por aqui Valeu Falou Até mais Peace